E olha, a Polícia Civil deflagra hoje em todo o Brasil a segunda etapa da Operação Cronos. Em Rio Preto, policiais do Grupo de Operações Especiais e da Delegacia de Investigações Gerais cumprem cerca de 40 mandados contra crimes violentos. A Carla Esquizato está na DIG e tem os detalhes pra gente. Carla, bom dia pra você. Até agora, quantas pessoas já foram presas? Oi, Jéssica. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Até agora, aqui em São José do Rio Preto, seis pessoas foram presas. Esses presos estão sendo trazidos aqui pra carceragem da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais. Como você disse, essa operação está sendo realizada em todo o país e tem como alvo, como alvos, criminosos, né? Pessoas que cometeram crimes graves, como homicídio, latrocínio, feminicídio. Essa é a segunda fase da Operação Cronos. Ela começou a ser articulada pela Polícia Civil em julho do ano passado. E de lá pra cá, centenas de pessoas já foram presas. Todo esse pessoal, então, está sendo trazido aqui pra carceragem da DIG. A operação ainda está em andamento aqui em Rio Preto. Desde a madrugada, várias equipes estão nas ruas cumprindo esses mandados e estão trazendo, então, esses presos aqui pra carceragem da DIG. Então, durante todo o dia, essa operação está sendo realizada aqui em Rio Preto. E no final da tarde, é que a polícia vai dar, então, um balanço, né? De quantas pessoas foram localizadas, foram presas aqui em Rio Preto nessa Operação Cronos, viu, Jéssica? É, a operação, como você disse, ainda está em andamento. Portanto, qualquer novidade, você pode chamar a gente aqui novamente, viu, Carla? Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.